E mesmo que nada possa ser eterno, mesmo que o pra sempre não exista, eu sei que vou seguir te amando, pelo menos pelos próximos 99 invernos. Hoje, nós desejamos a vocês, Priscila e Roberto, que vocês se amem pelos próximos 99 invernos, 99 verões, 99 primaveras, 99 outonos e quando chegar o centésimo ainda haja amor, ainda sobre amor. Se inscreva no canal. Hoje eu vou te dizer porquê, porquê eu sei que eu te amo, porquê eu daria minha vida por você, eu daria minha felicidade por você, eu faria de tudo pra você ser a mulher mais feliz do mundo, então eu sei que eu te amo por causa disso, então eu sou apaixonado por você, eu te amo e eu tô aqui na frente de todo mundo pra dizer que eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando eu digo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O cara de jeito leve, humor ácido, engraçado, que me fez acreditar de novo que coisas boas acontecem e elas acontecem todos os dias com você, no seu cuidado, na sua atenção, no seu empenho em ver crescer, me apoiar e realizar os meus sonhos. É, Cacá, seis meses me enrolando, eu tive que te pedir em namoro e quando eu vi as suas canecas de viagem já estavam lá na minha casa. Hoje, essa casa é nossa e ela é muito mais feliz com você. E já se foram umas quase sete anos de muitas histórias. amadurecemos, crescemos, transbordamos e chegamos aqui. Você merece o meu cuidado, o meu amor e o meu respeito. Todos os dias, agradeço por ter você na minha vida. Te amo mais do que ontem e menos que amanhã. E aí Amém.